Eu fiz poucas coisas aqui, só pronunciations, um aqui da Ana e pronunciations. Ficou faltando grammar, não é isso? É, grammar faltou. Se bem que eu dei uma olhada, mas não fiz os exercícios. Se bem que na verdade é assim, eu estou passando já por um present continuous, porque eu acho que aquele assunto já meio que exauriu, né? O pé é simples. É, assim, eu fiz muito o pé assim, então já deu para ter uma ideia boa. Agora, como é a questão do verbo, não tem jeito, é fundamental, né? Quer dizer, em todas as situações, a gente observa que se não souber verbo, não vai mesmo. Exatamente, exatamente. O que a gente pode fazer aqui um pedacinho da aula é só começar a falar, sem exercício nem nada, só começar a falar do present progressive. você mesmo começou a ver. Me fala o que você entendeu, assim, inicialmente. Então, se você quiser seguir, pode falar em português também, essa parte da gramática. Está aqui na tela do site. A ideia é de que você apresenta um ato que está acontecendo no momento, né? E que pode progredir para o futuro, mas é... ou o futuro, porque eles chamam aqui de futuro planejado, alguma coisa assim, um plano futuro, né? É. Mas os exemplos que ele dá aqui é basicamente o que está acontecendo no presente, né? É. Exatamente. I'm playing, I'm dancing, I'm... The bird is singing, né? We are dancing. É, isso aqui dá a ideia de que está acontecendo nesse momento mesmo. Nesse momento, né? Mas eu já vi outros momentos eles falarem sobre esse mesmo tempo verbal como uma forma de expressar algo do futuro, né? Isso. Por exemplo, se você pega essa frase, I am playing, e você coloca uma expressão de futuro aqui. Tenta fazer isso, ó. Coloca uma expressão de futuro depois do playing. I'm playing tomorrow morning. Yes. I'm playing the basketball tomorrow morning. Yes. Você pode fazer isso. O que vai significar é que você está indicando um plano, é algo que você combinou com alguém. Então, por exemplo, I'm playing soccer tomorrow. Normalmente você vai falar com quem? I'm playing soccer tomorrow with my friends. Ou então, I'm having a party. I'm throwing a party next Saturday. É, eu vou dar uma festa. Você tem que especificar, porque senão fica sem, né? Exatamente. É, então assim, se você não falar nada, parece que está acontecendo agora, como nessas frasezinhas aqui. Sim. Se não falar nada, a primeira coisa que a gente entende é que está acontecendo agora. Mas se você quiser falar que vai acontecer num futuro, que é um futuro próximo, aí você tem que colocar essa expressão de tempo de futuro. É isso que você fez. Então, next Saturday, tomorrow, tomorrow morning. Ou tonight, tonight, I'm having dinner with my family tonight. Alguma coisa assim. Então, essa expressão de tempo indica, né? Que algo vai ser, algo que você combinou, algo com alguém, vai acontecer num futuro próximo. Isso pode acontecer também com um presente simples. Por exemplo, assim, deixa eu pensar numa frase que é... I play the basketball, mas aí indica uma coisa que está, praticamente, você faz a vida inteira ou algo assim, né? I play. Por exemplo, se você joga futebol todo sábado, todo sábado, aí você fala assim, I play soccer. Every Saturday, né? Todo sábado. Mas se eu falo assim, Gonçalo, vamos fazer a aula no sábado de manhã? Aí você fala assim, Érica, eu não posso, because I play soccer... Por exemplo, no próximo sábado, né? Vamos fazer a aula no próximo sábado. Sim, 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 sim. I play soccer next Saturday. Você pode falar isso. Então, você está usando o present simple, vai falar de algo que você faz regularmente, mas colocou uma expressão de futuro. Então, assim, pode ser usado dessa forma também. Mas aí dá a ideia de futuro, tipo assim, que ocorre sempre também, né? É, exatamente. Por isso que tem uma tendência, há uma tendência de usar o presente simples para indicar o futuro com algo que tem uma tabela de horário, que seja algo fixo, permanente. Então, por isso que é usado muito com meios de transporte. O ônibus parte às cinco horas no sábado. O avião chega às três horas da tarde no domingo. Então, é muito comum com meios de transporte públicos, né? Que tem uma tabela de horário. É muito comum também com cursos, com eventos culturais. Por exemplo, o filme começa às sete da noite, no sábado. Está vendo? No futuro. A peça do teatro começa, é, na segunda-feira, né? O presente simples, né? O presente simples, é. O presente simples, né? É, é para algo que acontece regularmente. Tem uma tabela de horário, é bem regular. E aí você está falando que, como acontece normalmente, acontece no dia X no futuro. Entendeu? Então, é possível. Sim, sim. Só para fazer um paralelo com isso aqui que você me falou, né? O presente contínuo. Algo que está acontecendo agora, mas se você coloca uma expressão de futuro, funciona para expressar algo que você combinou com alguém num futuro próximo. I'm playing soccer with my friends tomorrow morning, por exemplo, né? Sim, sim. E aí vem as, né? Negação, vem as formas mais abreviadas, então, tudo bem. Isso é tranquilo, então, né? Negação. É, é. Porque a gente usa o verbo to be. É o verbo auxiliar, então, seguido do not, mais a forma ing, né? O verbo tem que ficar na forma ing. Aqui está falando as palavras, isso aqui é importante, são as palavras que a gente normalmente vê próximas, né? De um verbo no presente contínuo. Então, look, porque está acontecendo agora. Então, você fala, olha, aquela coisa, aquilo está acontecendo. Isso está acontecendo. Então, listen, escute. Tem alguém gritando na rua, o cachorro está latindo, né? The dog is barking, someone is screaming. Então, o now é a ideia de agora, e todas essas expressões dão a ideia de agora. Agora, nesse momento, still, ainda, e at present, no presente. Então, é isso. Então, é isso mesmo. Negação é dessa forma. Aqui tem as formas contraídas, né? Então, é I'm playing, bird singing, we're dancing. E a interrogativa, né? Como é que é a interrogativa? If they are, they, what's for? É, a gente começa com o verbo to be. Do jeito é com o ing. If they are so to be, né? Só, só. É. E aqui tem umas exceções com relação ao spelling, né? O que a gente faz. Porque muitas vezes não é só colocar o ing. Então, por exemplo, no caso do take, você tem que tirar o e para colocar o ing. Na escrita, né? É. O make, a mesma coisa. No run, você tem que dobrar. Você sabe por que a gente dobra esse n? Não. Não. Porque, no caso, são três letras só. Mas as três últimas letras, seguindo o padrão consoante, vogal, consoante, aí você tem que dobrar na hora de colocar o ing. Essa que é a regrinha. Essa é uma palavra muito curtinha, com três letras, mas tem outras mais longas. O que importa são as três últimas letras. Se for consoante, vogal, consoante, a gente dobra. Por exemplo, sitting é a mesma coisa. Só tem três letras, mas é consoante, vogal consoante. Então, a gente dobra sitting. E esse caso especial do lie. Aqui a gente tem que tirar o ie e colocar o y e ing. Essas seções devem aparecer nos exercícios. Depois, quando você fizer, você vai observar isso. Né? Isso tudo para a escrita, né? É. Dá uma olhadinha depois no seu livro, na sua gramática. Faça uns exercícios lá também, dá uma olhadinha nas respostas, marca as dúvidas, o que você tiver errado para a gente ver na próxima aula. Ok? Ok. Isso aí está mais ou menos tranquilo. E uma coisa legal de fazer é ir num lugar qualquer. Eu sempre vou no The Guardian, porque eu não tenho muita imaginação. E também eu gosto muito desse jornal. Aí você... Aí é o seguinte. Aí tem uma pegadinha aqui. Eu vou clicar aqui. A pegadinha é do ING. Porque o ING, ele não serve apenas... Eu já fechei aqui. Para formar... Você já sabe disso, né? Para formar... É, tem substativos que terminam ING, né? Isso, exatamente. Então, aqui, a experiência é a seguinte. Você aperta o Ctrl F, a gente faz sempre isso. Coloca assim, ING, espaço. E examina o que está acontecendo com esses INGs aqui. Então, por exemplo, aqui não é presente contínuo, porque não tem verbo to be pertinho. Do lado. Entendeu? Não tem verbo to be. É, para ser presente contínuo, tem que ter um verbo to be perto. Aqui não tem... Vamos ver se aqui tem... Vim, né? É... Aí tem que ler a frase inteira, examinar e tal. A princípio... Não teria. Vamos ver se a gente acha. Olha só, é difícil de achar... Um que tenha o verbo to be. Engraçado. Olha só. Porque esse aqui é um texto, né? Deve ocorrer muito mais em diálogos, né? É porque... É, isso aqui mostra como é que é. É muito rico o uso do ING. Se você for procurar, assim, no gramático avançado, você vai usar um... Você vai encontrar um monte de maneiras de usar. Essas aqui são maneiras mais avançadas, eu diria, de usar. E a gente também não tem de usar muito em uma conversa informal, né? Aqui é mais para formal. Então, está vendo aqui? Não tem. Olha só. Não apareceu nenhum verbo to be. Então, muitas vezes dá a ideia de continuidade. Por exemplo, anyone seeking to split, né? Qualquer pessoa que está procurando dividir, não sei o quê. Então, isso aqui não é... Isso aqui não é... Digamos assim, a função disso aqui não é verbo, né? É. É, não. O verbo não é preso. É. Aqui está caracterizando a pessoa. Entendeu? Então, aqui... Não deu. Onde que a gente poderia... É. Se fosse, por exemplo, ING espaço... Vamos dar uma olhadinha no News. Só para ver aqui se aparece alguma coisa. News é sempre mais... Ah, aqui não vai achar, não. É mais formal, né? De qualquer forma. Então, seria legal. Talvez no da Ana. Entendeu? A experiência aqui, ó. Ctrl F e NG espaço. Apareceram algumas... É embaixo, né? É. É, mas aqui ainda... Ó, apareceu. Aqui é para o da Ana, apareceu. Sim, sim. I am having lunch. We are going on a trip. We are meeting Mrs. Weaver. E por aí vai, né? Então, é legal sempre pegar aqui o ponto de gramática. Usa o texto da Ana mesmo e vê se tem lá. Ok? Sim. Ajuda a fixar, porque você vai criando imagens mentais, né? E memórias. Fica mais memorável com as imagens. Excelente. Ok. Então, vamos continuar, Gonçalo. With pronunciation. So, você já entrou nas vowels, né? Short vowels. Short vowels, exatamente. Aqui. So, ah, então, what sound is this? Yeah. Esse é um tipo de pronúncia que não é comum também, né? Mas... Esse aqui... você pegou as palavras? Peguei o... Então, dita para mim. Vamos ver se eu... É o... É o... Exatamente. Então, é... Strut. Strut. S-T-R. S-T-R. Isso. Ok. Strut. Yeah. Strut. Mud. 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 Ok, good. Yeah, good job. Love. Love. Love, yes. I want to get a song, né? Blood. Excellent. Blood. Blood. Uncle. Uncle. And you get a bank. 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 Bank, like this? You, yes, exactly. Uh-huh. But. But, yes. But. Cup. 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 E... Swun. S-W-U-N. Like that. Yeah. Ok. Yeah. So, just to examine the symbols here, and these are American, this is the American pronunciation. Ok? So, all of them have this symbol. All of the words have this symbol here. And, uh, o que ajuda aqui é uma palavra que você já conhece, por exemplo, but. O but tem esse som. Então, usa essa palavrinha como referência para as outras, né? Uh, 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 but. But, but, but. Uh. Uh. Eu acho esse som muito parecido com o schwa. Eu tenho que ver. Pois é. Esse schwa, eles fazem referência, mas eu não sei qual que é o schwa, afinal de contas, né? Ah, o schwa, deixa eu ver se tem ele. O schwa é esse aqui, ó. É esse. Uncle. 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 Esse que tá em azul aqui. Esse que tá em azul. Esse é um som específico ou é um conjunto de aglomerados que for um schwa? Não, o schwa é um som só. Ele é uma vogal, mas é uma vogal muito curta. Ele é feito no fundo da garganta. Uh, 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 esse som. Uh, uh, uh. E se você pegar um texto em inglês, você vai ver que... É... pegar aqui, esse aqui, por exemplo. Você vai ver que vai aparecer um monte de schwa aqui, porque esse é o som mais comum do inglês. É o uh, 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 uh. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar... separar ele aqui. Ele não tem, né? No português, né? Eu acho que não. Eu vou responder. Eu não sei, eu não sei. Teria que dar uma olhadinha. Mas, por exemplo... Problem... Problem... Então é treino, 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 é diseases, é diseases, aqui tem três sons assim diferentes, os mais próximos, né, diseases, um monte de Z e tal, mas esse é o Shua, o outro aqui, eu acho que ele é, porque o Shua é no fundo da garganta, eu acho que esse aqui é mais pra frente, quando você for ver os vídeos da Rachel, que eu vou assistir também, a gente vai diferenciar melhor esses dois sons, mas o que interessa aqui é que é but, but, é mais na frente da boca, não é no fundo da garganta, but, então, lendo de novo, a sua pronúncia tá ótima, porque eu acertei todas as palavras, mas lê de novo aqui pra mim, strut, strut, só atenção, porque essa é uma vogal curta, ela é um short vowel, então, não dá pra falar strut, né, é só um tempo, você que toca violão, tem, você conhece, você sabe a noção de tempo, né, quem aprende, estuda música mais fácil de explicar, então, que é um tempo só, strut, é mais seco o som, strut, mud, love, 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 blood, 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 uncle, 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 é que dá pra perceber que esse é mais na frente e o chuaio lá na garganta, uncle, a palavra vai pra trás, ela começa na frente e vai pra trás, uncle, 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 yes, bunk, but, but, cup, and swam, 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 tá, então, essa palavra é uma palavra difícil das pessoas aprenderem a pronunciar, falam tudo, menos, swam, mas aqui não, a gente tá vendo o símbolo, tá vendo o som, é a única possibilidade de pronúncia, swam, swam, ok, é isso, muito bom, então, e ela faz, logicamente, comparativo com a outra short vowel, ah, ok, então, vamos ver, me diga, é, é, esse an, an, por exemplo, na palavra, ankle, 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 like this, uh-huh, this, this one, ankle, 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 bank, 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 but, but, bat, 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 yes, bat, cap, 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 swam, swam, yes, ok, então, aqui, eu não sei se você já viu o seu vogal, legal, essa daqui, né, é um vogal difícil, a gente já viu, é um vogal difícil pra gente, é, é, tem que abrir muito a boca, esticar os lábios, e ela é bem na frente, é uma mistura de aí, é bem na frente da boca, ontem eu fui falar uma palavra pra um professor lá do Cambly, sandbag, na hora que eu falei a primeira vez, ele não entendeu, aí depois eu tive que falar de outra forma, ele começa, ah, entendi, sandbag, sandbag, que é esse aqui, é esse som, tem dois sons, inclusive, nessa palavra, que é essa aqui, ó, sandbag, aqui, mas vamos ver o contraste? Isso, o contraste é entre ankle, né, entre ankle e ankle, né, isso, ankle, 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 Yes, and here? Entre ban, anٌ, ban, bank, ban, ankle, bank, bank, bank. Bank, good job, good job, bunk ou bank? Outra, but, but, baamus. Yes, ahum. Pat, pat, past. Não é pa, né, danão, bat, pat. Então a primeira é cup e cap. Cap, cap, cap. E? Swan, né? Swan e swan. Swan, bom trabalho. Swan, swan, swan. Muito bom. Gonçalo, você vai assistir. Depois de a gente terminar essa série da BBC, a gente vai ter várias outras séries e elas vão complementando, vão esclarecendo, jogando uma luz e também você vai ficando muito mais, né? O seu treino vai... É, na verdade é que depois que terminar essa fase aí eu vou ter que recuperar, pegar todas elas e rever, né? Porque você vai perdendo, vai perder na memória de cada uma dessas. Infelizmente. Apesar de que você está colocando, por exemplo, esses textos, esses aqui da Ana. Eu recomendo colocar o texto da Ana aqui no chifonete. Hoje eu coloquei esse do Alzheimer. Ah, pois é. Como exercício disso aí, né? Então, assim, fazendo isso regularmente, usando, colocando qualquer texto... Isso que eu falo para todos os alunos, deixa o tio fonetics aberto no computador o dia inteiro. Ele vai jogando tudo nele, tudo. Texto, palavras soltas, frases, verbos, qualquer coisa. Joga nele, joga nele, joga nele. Assim não tem jeito de esquecer e confundir. Mas é legal mesmo. E especificamente nesse exercício, que vocês poderiam até começar a fazer, que é esse do Alzheimer's... Alzheimer's disease, né? Ele tem um logo de cara, tem uma diferença de som aí que realmente é complicada para a gente. É a diferença entre... São logo de cara, se você colocar aqui. Então, cuidado que não tem um i aqui antes do s. O primeiro só é de... Story. Não é a primeira... Story. O acento... O astréta... É, o pessoal confunde. É porque a primeira sílaba é essa aqui, ó. Essa é a primeira sílaba. Story. 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 É. E a segunda é o re. Então, fica... Story. Story. Isso, story. Read the story. The story. Perfeito. Agora, aqui que vem o outro problema. Clique. Aí mudou. A palavra é a mesma, né? Ah, tá. Aqui eu não sei por que o Tio Fonelix botou di. Porque o di acontece quando o som inicial da próxima palavra é de vogal. O som é de vogal. E aqui não é. Então, eu acho que o Tio Fonelix embolou por causa da aspas, provavelmente. Pode ter sido. Mas o di muda mesmo. Por exemplo... Deixa eu achar um di aqui. Deixa eu ver se eu encontro. É zê, zê e zi. É. Tem que falar dã, né? O dã vai aparecer antes de som de consoante. O zi vai aparecer antes de som de vogal. Mas eu não tô encontrando uma situação aqui em que eu tenha... Essa é essa palavra seguida de uma palavra começando... Então, antes de consoante... Olha só essa aqui, ó. Vou colocar aqui pra você ver. Aqui. Tá vendo? Essas duas. Então, aqui tá antes de som de vogal. Então, fica... The apple. É. The apple, né? Aqui tá antes de som de consoante. Então, fica... The car. E esse é o chua. É o chua. É aquela vogal que fica lá no fundo da garganta. The. The. The car. É uma vogal que fica no fundo da garganta porque é uma vogal morta, sem energia. Ela nunca fica na célula botônica da palavra. Jamais. 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 Ela é super morta. Sem energia, sem nada. Ela... Ela é super curta. Então, é the car. The car. Yes. E aqui não. Aqui já é de verdade. The. The. The apple. The apple. Esse é um i longo. The apple. The apple. Nessa palavra tem dois tipos de i, né? Tem um i curto. O que é esse i curto? A boca relaxada, lábios relaxados, não mexe nada. The. 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 E esse é o i tenso. Tenso, longo, esticado. Ziz. 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 Diziz. 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 Diziziz. 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 Aham. Você quer continuar com esse aqui ou você quer falar do da Ana primeiro? Eu quero falar continuar com esse. Ok. Você quer ler em votão? Quer falar? Quer tentar me falar antes de ler? Try to tell me. Eu já tentei, mas tem basta aqui em várias questões. Por exemplo, na começo aqui, que é o quê? Aqui é o read the story. Read the story. Read the story. Click on the listen. The listen. Button. Olha o sonzinho aqui que a gente viu hoje, né? But. É. Button. Yes. Button. Bottom. Bottom. Esse A aqui é o seguinte. Você fica tudo parado no seu rosto. Tudo parado. A única coisa que vai mexer é o seu queixo que cai para fazer o A. Bottom. Bottom. The bottom. Eu peguei uma pronúncia especial dessa palavra aqui, que é button. Tá. O que que acontece? Eles quase que eliminam, é um som cultural, button. Ah, tá. Nessa palavra aqui. Nessa aqui. É. Nessa aqui. É. É. Isso chama esse teu nome. É. Glottal stop. Glottal stop. Porque a gente fecha a glote. A gente fecha a glote. Então fica button. 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 Exatamente. Olha, você viu isso? Onde você viu? No YouTube? É. Legal. Não, não. Eu fui. Não estou me lembrado. Em algum lugar por aí. Pois é. Mas isso. Eu achei estranho. Não é que é estranho. Eu já tinha ouvido alguma coisa nesse sentido aí. Ah. Mas aí apareceu essa dupla diferença aqui, né? É. Aqui no Tifonelis, o Tifonelis não mostra o glottal stop. Não mostra. Mas você percebeu bem. É exatamente isso que acontece aqui muitas vezes, tá? Não significa que a palavra é falada sempre com button, button, não. Mas muitas palavras, muitas pessoas falam button, outras falam button, falam o schwa. Então, assim, aqui tem forma diferente de falar, só que o Tifonelis não colocou. Ele não coloca o glottal stop como possibilidade aqui. Ele tá mais simplificado. Mas ele já é um milagre da ciência aqui, né? Esse site. Mas realmente tem muita coisa ainda a ser melhorado, né? A ligação entre as palavras, por exemplo. Quando a gente lê junto, uma palavra afeta a outra. Eu lembrei aqui, eu peguei num programa de dicionário que é o Língue. Aham, sim. O Língue. Peguei essa pronúncia no Língue. Ele dá uma diferença. Ah, legal. É. O Língue dá essa... Eu não sei se o Google mostra, deixa eu ver, essa pronúncia. Deixa eu ver aqui. É, mostra. Aqui, ó, o Google mostra. Button. Ele não coloca a vogal entre o T e o N, né? Button. E aqui tem um som de... Aqui tá vendo que o som do Google é diferente, é um schwa, né? Ele usa button. Button. Então, tem umas variaçõezinhas mesmo. Mas vamos continuar aqui, ó. Button at the bottom. Button at the bottom of... Normalmente é o of... É, isso mesmo. Of the page. Of the page to hear the story. Excellent. Story. 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 When you are done, 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 click, né? Click, click, click. E aqui vai ser the. The. É um pouco diferente, né, já, né? É, aqui não vai ser the, não, vai ser the mesmo. The next. Next. But, button. 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 Yes, very good, very good. É. Disease. Can cause. Disease. Can cause. Cause. Many problems, né? Yes. Many problems. Alzheimer's disease. Alzheimer's. Aqui tem um som de r. 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 E tem gente falando... Atzheimer's. Nossa, mãe. Nossa, que coisa resiste. Aqui em português fala Alzheimer, né? É. Alzheimer. Alzheimer. Mas em inglês aqui vai ser Alzheimer's. 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 Uh-huh. With their thinking. Yes, very good. Even these tasks. Aqui os dois são iguais, né? Então, easy. Even easy tasks. Even easy tasks are hard to do. Ok. A German doctor discovered. 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 Excelente. Discovered. Sem esse E aqui, né? Sem esse E. Esse E não tá aqui, ó. Discovered. Discovered. Decided. In... Aí que é? 1907. Very good. 1907. Perfeito. Back then. Uh-huh. It was considerate. 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 Olha só. Ao invés de falar red, 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 você vai falar rd, 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 rd. Considerate. 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 Não, ele tá falando o E aqui, mas tudo bem. Considered. Considerate. A rare disease. Uh-huh. Disease. Today, it is known to be more. Known. Ó. Known. Known. Não, known. 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 To be more common. Yes. Uh. Yeah. Alzheimer's disease. Attacks. The brain. The brain. Uh-huh. It slowly destroys. A person's memory. Yes. It changes their thinking. Uh-huh. And the way they act. About four millions. Millions. Não, não. É, yes. Four million. Não tem o S, tá? Porque é um adjetivo, né? Four million. About four million American adults, né? Uh-huh. Adults have this disease. Okay. It's not very disease, it's disease, né? Porque esse I é relaxado e esse é tenso, tá? O primeiro é curtinho. Disease. Disease. Yes. At times, a person with this disease can become confused. Very good. Confused. Confused. They can have a hard time trying to talk. Yes. Sometimes, they forgot. They forget? Forget, forget, yeah. Esqueciou o passado. Uh-huh. Where, where they are. Uh-huh. Sometimes, they not remember their own, own family. Yes. Yes. They, they do not remember their own family. Their own family. Family. Eventually. Eventually. Yes, very good. Eventually. Eventually. Yes. Uh-huh. People who have this disease can no longer take care of themselves. Yes, in themselves. They tell. Yes, in themselves. They tell. And Alzheimer's disease cannot be cured. Uh-huh. But it can get better with treatment. Uh-huh. It's important to see, to see, a special doctor, if you have this disease. Excellent. Very nice. I'm going to have a pegadinha, mas eu vi que você praticou, né? É, eu dei umas duas tentativas de ler, né? Isso mesmo. O texto é simples, né? Esse site tem vários textos para adultos. Nossa, excelente, excelente. Usa, continua usando. É, ele tem uma, uma, é, a pronúncia deles mesmo aqui. Tem o listen, tem o áudio, né? Você tem que baixar o Macromedia aqui, mas eu teria que desvincular de todos os meus endereços. Ah, entendi. É, porque seria legal por causa do áudio e por causa do texto, do textinho aqui. Tem exercícios, não são só? Tem, eu acho que tem outras atividades aqui, tem. Ah, legal. Ótimo, ótimo. Muito legal mesmo. É. É, é, mas a pronúncia tá bem legal. É, eu vi, por exemplo, mesmo story, né? Eu vi que você tá prestando atenção nisso. Story. Story, é, as palavras no passado. Tem uma outra palavra que é semelhante, é history, né? Pois é, aí, ó, é, aí tem que colocar aqui, ó, as duas e comparar. E ver a diferença. Porque os símbolos vão ser diferentes, porque a pronúncia é diferente. Então, aqui, por exemplo, ó, são duas sílabas. Story. Story. Aqui são quantas sílabas? Três, né? History. History. E tem o chua, tá vendo? Sempre tem o chua no meio. History. Aqui começa com esse som, o chua é esse aqui, né? É, aqui tem esse primeiro som, que é o rã, na garganta, né? Rã, rã, rã. Tem o som de rã. Olha só a diferença. Tem esses dois sons aqui, que não tem na primeira palavra. Aqui é history. Aqui é apenas story. Story. É. O story é, tem uma diferença, assim. Em português, eu acho que agora é sempre story com H, né? É, história é propriamente dita, né? Como disciplina ou como acontecimento, né? O primeiro, eu acho que é só uma lenda, alguma coisa diferente. Pode ser ficção, pode ser um caso, né? E aqui é uma história oficial, né? Tudo mais, com registros, documentos e tudo mais. Então, tem uma diferença. Tem diferença na pronúncia. Em português, não tem diferença na pronúncia, mas em inglês tem. Então, essa aqui é story. 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 Que é history. 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 Ok? Ok. Muito bom. Other questions? Other comments? Mais algum comentário? Pergunta? Não. Esse aqui não. Mas tá bem legal. Gostei desse exercício. Continua fazendo. Mesmo você escutar o áudio, continua pegando textos que te interessam. Joga no Tifanelis, dá uma treinadinha pra gente ver na aula. Muito bom. Beleza. E o próximo, Dan. Ana. Ana, é porque... Pois é. Esse de Ana aqui, eu não fiz, não se apliquei tanto, né? Mas você chegou a ouvir uma vez, a ler uma vez? Não, eu vi sim. Eu achei interessante. Tem algumas dúvidas também, né? Aham. Mas até que tem dúvida, que é uns termos que confundem a gente muito, que é... É... Eu acho... Assim... Eu vou... Até que eu vou ler aqui alguma coisa que eu anotei. É... Bom... É... What do you want? What do you want? Ah, tá. Mas me conta primeiro, assim... Me conta primeiro a historinha da sua cabeça mesmo. Tenta me contar sobre o que é esse episódio. O que acontece nesse episódio com a Ana. What do you want? É o título, né? What do you want? What do you want? O que acontece nesse episódio? What happens? Então, eh... Então, eh... So, eh... Ana e Jonathan, eh... Meet... With, eh... Meet, eh... Eh... Their... Eh... Boss... Uh-huh. Their boss... Yeah. Eh... Eh... For, eh... Luncheon. Uh-huh. And, eh... Momta, eh... 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 Mr. Weaver, eh... Eh... Mr. Weaver, eh... And, eh... Eh... Jonathan, eh... Jonathan, eh... Eh... Mr. Weaver suggested a food truck for their lunch, né? Okay. Jonathan, eh... Jonathan, eh... Where do we go? I'll tell him, eh... 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 Ah, tá. Jonathan gets... Gets... Ten dollars for... To buy, eh... Your, eh... Eh... His... Lunch. Okay. And, eh... Eh... Jonathan, eh... Make a question about, eh... On the food truck for to buy. Eh... The first, eh... The question... Jonathan's question... Mm-hm... Excuse me... I'll have the... Shrimp... 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 I'll have the shrimp... And, eh... Um... 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 Uh... The... Um... But, do they have shrimp? No. Uh... You're out of shrimp. Yes. Yes. You're out. Do you understand? They are out of shrimp. It's not very clear. Not very clear. It means, uh, it means, uh, the, he, the, the guy in the food truck, uh, does not have shrimp. The shrimp ended, it's gone, it's finished, there is no more shrimp. It is, eh... It's the same, eh, to say, eh, I want the shrimp, but it's different form for, eh, eh, express, express the, the same situation. Yeah, but the expression is, I will have the shrimp, right? It's the same as, I want. I want is not polite. You would say, I would like the shrimp, or I will have the shrimp, but... It's the future, eh? I will have the shrimp. Yeah, but, but it's, yeah, it's like, in Portuguese, I will want the shrimp, I will want the shrimp. I will want the shrimp, I will want the shrimp, I will want the shrimp, I will want the shrimp. So that's the idea. Here it's similar to Portuguese, in the sense that we use the future, the future, because he's asking, I will have, this is common when you are in a restaurant, uh, you know, at a food truck, at a place like this, you say, I will have, I will have a glass of water, I'll have some wine, I will have the, I'll have a salad, okay? Uh, and in the other term, uh, you're of, you're of, what's it? Yes, what does this mean? Que que significa isso? You're out of shrimp. Você? Você não tem, né? Não tem, acabou, acabou. Out of something means that, uh, that thing, uh, they don't have it anymore, it's gone. So, he chooses, ele pede de novo com I will have, oh, I will have. If. The beef then, the beef then, yes. Mas a Ana, ela usa I want, né? É, exatamente. I want the chicken dish, é. Por quê? Por causa da situação, a situação é informal o suficiente para ela usar I want. Tem que ter muito cuidado com o tom de voz, porque I want pode ser mandão, pode ficar muito mandão, se você chega e fala assim, I want the chicken fish. A pessoa pode interpretar mal, então tem que ter muita percepção do contexto. O contexto da situação, onde você está, com quem você está falando e tal, para poder usar I want. A não ser que eu coloque please, por exemplo, please, no final? O please ajuda. Ah, mas não resolve. É, não é que, ah, o please ameniza, né? Ameniza. A não ser que eu coloque please para amenizar algo que... o que que acontece? Quanto mais direto a gente é, quanto mais direto, mais informal. E quando você não conhece uma pessoa, né? No contexto do inglês, não é muito bom você se dirigir a alguém que você não conhece de forma super informal. Falando de forma geral. Não é muito bom. E o pessoal que trabalha em restaurante e tal, eles não estão acostumados a dizer assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Fica muito mandão. Então, assim, tem um contexto da Ana aqui, né? O... A outra pessoa já chegou falando I will have. Então, isso já ameniza também, já introduz o pessoal na situação. Então, é observar bastante isso, né? Mas é interessante que ela tenha usado I want. Mas aí, o que acontece? Ana wants the chicken dish? Do they have the truck worker? Does he have chicken? Não. He doesn't have chicken. Yes. So, is that... You're out of the chicken? Yes. We're out of chicken. We're out of chicken. You are. You are. Não, na verdade que é we're. We are. We are. Nós. Ah, tá. A Ana responde. Ah, tá. A Ana fala you're. Isso. You're. Ah, mas aí no caso, ela afirma, né? É, ela afirma. Ela tá confirmando a informação. A gente faz isso pra confirmar. A gente repete o que a outra pessoa falou pra confirmar que se entendeu direitinho o que a pessoa disse. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, uma estratégia. Que ele chama de responde, responde, responde. Sim, sim. Então, eles tentam de provar outra pessoa. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Uma outra pessoa. Eu vou tentar outra pessoa. Tá vendo? É futuro também. Porque são coisas que eles querem. Então, quando a gente quer alguma coisa, é sempre voltado pro futuro. Né? É um desejo que você tem voltado pro futuro. Então, I want é futuro. Aqui. I will have é futuro. I'd like é futuro. Tá expressando um desejo. São maneiras de expressar um desejo. Tá? Mas o I will have... Mas esse I will have, por exemplo, eu vou ter os... Não, mas não traduza literalmente. Não traduza literalmente. Não funciona. Principalmente em diálogos mais informais, coloquiais, assim, tem que separar as coisas. Em português é assim, em inglês é assado. Diferente. Então, mesmo que aqui a gente fale assim, ah, eu vou querer o frango, em inglês é I will have the chicken. Se a situação aceitar, você fala I want the chicken. Mas tem que ter muito cuidado. E se achar melhor, usa I'd like the chicken. Ah, tá. Eu gostaria, né? Qualquer coisa. Eu gostaria, é. Ok. Very nice. What else? Is she dancing? É... Como é que são os valores do... Qual... Que que é a change? O Jonathan fala... Ok, here is your change. Que que é a change? É o troco, né? Exatamente. Ok. Aqui está o troco. Uh-huh. How much is the dish? Uh... How much... The dish... The dish... The dish... The Jonathan... The Jonathan's dish costs... E 7 dólares. Perfeito, então o muda é? E o muda é 3 dólares. 3 dólares de volta do seu 10. É, a gente fala assim, aqui estão 3 dólares de volta dos seus 10. Você me deu uma nota de 10, então eu estou dando 3 dólares de volta. 3 dólares de volta, né? Sim. E Ana, Ana também está entregando um troco para a Miss Weaver, né? 4 dólares de volta, né? 4 dólares de volta, né? 5 dólares de volta. 5 dólares de volta. Aqui no caso de Tom, 5 dólares de volta. 5 dólares de volta, né? E Ana, o que a Ana está comendo? Qual comida? É, sim. o dinheiro ficou uma trocação de dinheiro lá né, how much money do they have? porque um troco foi cinco dólares e o outro troco foi de três so they have, they still have? they still have 80 dollars, so what how are they going to spend these eight dollars? they spent they spent it with uh dessert this is a word dessert, dessert, sílaba tônica é a segunda né, a última, dessert, dessert, very good, e deserto deve ser outra outra, ah, vamos colocar aqui para comparar né, aqui ó, importante, importante saber a diferença, é confuso né, então ó, como é que é a diferença das duas, lê para mim, dessert, dessert, não, calma, não, aqui não é som de i, aqui é som de e, desert, desert, tá vendo que aqui é para frente, é um três para frente, som de e, de érica, e aqui é um três para trás, som de er, er, né, então a diferença tá na primeira sílaba e na sílaba tônica, porque aqui é a última, dessert, dessert, aqui é desert, 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 oh, esse é um geral muita confusão, algumas pessoas falam, desert, ah tá, mas aqui é o verbo desertar, tá, porque desert é o verbo desertar, quando alguém deserta, desert, aí é desert, desert, substantivo né, é, exatamente, e sobremesa, substantivo também, desert, 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 então, Gonçalo, você gosta de comida? Não, 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 eu tenho medo de comer, ah, sim, eu também, eu também, eu também não confio, principalmente em viagem, né, principalmente em viagem, você imagina, você der uma diarreia, né, um problema na viagem, Diarrho, 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 exatamente, tem que tomar muito cuidado, a gente aprende ao longo da vida aqui, e como médico, eu já aprendi isso, é, nossa, isso é porque o manejo é complicado. Só queria mostrar uma última coisa aqui, antes de terminar, ó, a gente, você falou sobre o present continuous hoje, sendo usado para falar do futuro, aqui a expressão de futuro é today, né? É, exatamente, por isso que eu pulei, exatamente, porque tem muito present continuous, é, exatamente, então chama atenção nesse texto, né, o uso do, né, do present continuous. Aqui também, né, expressão de contínuos foi em relação ao futuro, ó, at noon, ao meio-dia, we are meeting Miss Weaver for lunch at noon, né, futuro aqui, ah, muito bom, legal, é legal ir entrelaçando, né, a pronúncia, a gramática e esses textos aqui. Very nice job, Gonçalo, that's it, that's it, ok, keep doing the same thing. Yeah, sorry? Vamos avançando. Vamos avançando, não, tá super bem a pronúncia, tá falando tudo, tá melhorando a cada dia, very nice, so that's it, we're going to stop here today, thank you for the class, have a very good week, and I'll see you next class, ok? Ok, have a good weekend. Thank you, bye-bye. Bye-bye.